Trouxe o seu guarda-chuva? Hoje eu tô sem carro, você acredita? O carro quebrou? Viu? Estou adivinhando, né? Como vai, Cláudio? Tô ótimo. Que tênis lindo! Olha isso, fala a verdade. Ele tem uma pegada meio jeans, né? Exatamente, ele lembra meio jeans, olha. Se você soubesse o que, ele é molinho, olha, confortável, olha. E você do cardarço assim. É, ficou bonito. Caramelo. É. Olha, lindo, hein? Aí você pode trocar também, se você colocar um branco. Então, sabe, você pega lá o cadarço do teu tênis branco e põe pra cá. E se colocar um vermelho, então? Você não sabe como fica bonito. Ah, eu gosto de jeans com vermelho. Eu também, fica lindo. Fica lindo, né? E gostou do meu sapato? É pontal hoje. Tô vendo lindas. Eu falei, hoje eu vou colocar um sapato pontal. Muitas vezes eu uso, aí eu vou até mostrar, ó. Depois as pessoas falam, ai, será que era mesmo? Tô falando, gente, você acha que eu vou falar, se não é? Não é verdade? Confortável, porque você anda, anda, anda e ó. E esse aí é um coringa, hein? É igual um tubinho preto, sabia? Você sabe quanto tempo eu tenho ele, né? Eu sei. E tá perfeitinho, ó. Lindo, tá vendo? E vai com tudo. Você tá com uma saia vermelha, ficou bom o look. E com uma camisa, uma blusa de couro. É. Ficou linda, né? Linda, adorei. Agora vamos à nossa, quer dizer, a terceira sugestão, que é só que a gente já passou duas, né? É, exatamente. Vamos pra Vanessa. Vanessa vem, gente, com uma sandália tão, tão linda. Olha isso. Esse é lançamento, né? Olha só, você viu como ela fecha em cima? Gente, olha esse salto. Parece uma archetaria. Exatamente, olha só que graça. Que luxo. Olha que ela vestiu lá no camarim, ela falou assim, gente, é tão gostosa isso aqui, que eu acho que eu vou levar pra mim. Olha lá, ele é legal assim. Se você tem aquele pé um pouquinho, às vezes as mulheres acham que tem o pé, a moça é o pé de pão, né? É, mais altinho, mais gordinho, né? Então com aquelas tiaras, aquelas... Tirinhas, né? Tirinhas, ela disfarça pra você. Lindo, ó. E esse salto é mediano, olha só que lindo. Ah, gostei. Gostou, né? Só que com um vestido, com uma saia, com uma calça. Tá se usando as calças mais curtas agora, não lembro o nome daquela calça. Não lembro, mas enfim, a calça mais curta também fica linda, né? Ou aquela também fleca, que é aquela bocona, né? Ah, também, né? Também fica linda também. Agora olha o cinto, gente, que a Vanessa tá usando, que cinto com uma tonalidade tão linda, né? Sempre lembrando que a gente tem uma coleção imensa de cintos. Tem. Tem aquele mais fininho, tem o mais grossinho, tem o mais largo e tem pra todos os tamanhos. Se você é de 38 a 48, 50, tem porque ele tem aquele com elástico aqui, que abraça qualquer cor, entendeu? Ah, gente, uma grande variedade de tudo na Pontal. Pode passar por lá. Obrigada, Vanessa. Abel agora. Ah. Ah, gente, que sacadinha. Hoje a gente tá comemorando o dia do idoso, né? Hoje é dia do idoso, é verdade. Então, assim, a gente produziu Abel com vermelho, porque você sabe que eu tenho muita tia idosa, né? Ah, todo mundo tem, graças a Deus, né? E aí, às vezes, fala assim, ah, mas vou falar exatamente como minha tia fala. Como ela fala? Ah, vermelho não é cor de velha, não. Não, não é cor... Gente, não existe cor de velha e cor de nova. É isso que eu falo, gente. Não é, Cláudio. Não existe. Olha só como a Bel ficou bonita, ó. Ficou linda. Ó, dá uma olhada. Ele é todo furadinho. Sabe aquele jeito que você gosta? Que é todo furadinho. Sei, transpiro. Eu deixo o pé respirar. E ele tão... Mexe o pé aí, Bel. Olha. Ele é tão molinho. Olha que delícia, gente. E viu como mudou o look, gente? Com o vermelho, dá uma alegrada, né? É aquilo que eu falo, levanta o visual. É, ficou linda. E quer saber como é que ele vai ficar mais bonito ainda? O preço? É. Fácil de ideia. Ah, hoje mesmo eu tava vindo num site por aí. Olha, sapatilhas assim, R$190, R$230, e tinha uma cara de pode falar que tava em promoção ainda. É, mas é verdade. É, então, menino, imagina. Agora, sabe quanto custa essa aí da Bel? Não. Lembrando que tem outras cores, hein? Quanto? Custa R$59,99. R$59,99? É o par, viu? Não é um pensão, não. Meu Deus, que barato, né? Não é barato? Muito! Ó, luxo. Então, aproveita. Eu comprei já pelo menos alguns, um de cada cor. Porque ainda compra, gente, no cartão pontal, que você paga em 10 vezes fixa. Vamos mostrar uma cartãozinha aqui? Vamos lá. Vamos mostrar aqui pro câmera aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha aqui, é esse cartão que você leva o seu CPF, seu RG. Geralmente, todo mundo tem na carteira ou na bolsa. Então, você demora 5 minutinhos pra fazer e aí você compra em 10 vezes fixa, gente. Gente, o que mais você quer, David? Quem vai sentir pagar? E olha o preço que você acabou de falar em 10 vezes fixa. Nossa senhora, hein? Obrigada, Bel. Agora, a Marcela. Ah! Ai, que linda essa rasteirinha. Você viu o trabalho dela em cima? Olha só. Vi com lindo, com brilho. Parece pedraria junto, né? É. Eu acho que eu vou classificar. Porque outro dia a gente falou uma coisa aqui, que aí me encontraram na rua e falaram, é, você tem razão. Por quê? Eu acho que essa aí também pode ser uma dica ótima pro teu Réveillon. Você não acha? Eu não acho, tenho certeza. Certeza, né? Mas não só o Réveillon, gente, porque uma sandália dessa é pro Réveillon e depois pra todos os outros verões, né? Mas sabe por que eu falo do Réveillon? Porque tantas mulheres ficam tão em dúvida. É verdade. Calçada eu vou, eu vou passar o Réveillon na praia, Cláudia. É. Eu não quero colocar um salto, tem gente que vai afundar o pé se for pra arinha. É, não dá. Então, olha só. Olha que a gente tá maravilhosa pra você passar o seu Réveillon. E depois na cidade você usa do mesmo jeito. Agora a bolsa tá maravilhosa, né? Essa bolsa tem cara de bolsa de mulher rica, não tem? Tem, porque as tachinhas são na moda. Então, né? Então, tachinhas em tudo. E olha só, e é uma cor meia clarinha que é muito legal, por quê? Porque ela entra, tudo com o look que você tiver dentro do seu armário, ela entra. Então, muito bonito. Fica fácil você se produzir. Adorei. Obrigada, viu, Marcela? Agora a Jaque. A Jaque é a nossa cantora, né? A cantora Jaque. Gente, olha que legal. Não é? É um chinelinho. É, um chinelinho. Mas que luxo de chinelinho. É isso que você falou, é um chinelinho diferenciado. Que lindo. Não é só, olha só. Com o couro todo vazado. Nas cores bem de verão, né? Olha o vestido com esse vestido, como deu também uma alegrada em tudo, né? Agora imagina se ela tivesse com o vestido branco. Ai, fica lindo, hein? Lindo. Um vestido preto. Preto. Um vestido amarelo. Também. E hoje tá se usando muito jeans, tá muito em alta, né? Então se você tiver com um macacão jeans, ou uma bermuda jeans, ou um vestido jeans, olha como fica bonito também. Não, vai ficar maravilhoso. Não vai? Lindo. Bom, essa sandalinha é linda pra usar até com calça. Será que você vai passar lá na teoria de São Paulo? Tu tem dúvida? Tem dúvida que alguma quinta-feira eu passo pra sexta sem comprar nada na Fontal? É ruim, hein? Olha, e o bom é justamente isso, gente. Você pode comprar pra família inteira. O preço é baixo, mas acima de tudo a qualidade é incrível. É incrível. São 45 anos fazendo sapato. Então, gente, não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Então, sabe o que é preciso. Obrigada, Jaque. Agora a Dani. Olha isso. Mas, gente, isso aqui tá na moda. Tá. Agora você lembra lá no nosso tempo, como a gente usava aí? Lembra. Só que, lembra que ele era todo assim, não tinha a fivela em cima, lembra? Não, não tinha. Era todo no chão e com o solado em corda. Tomava uma chuva, soltava aquela corda que não era coisa de louco, lembra? Só dava a gente colando corda depois. Fora que ele olhava também. Sabe por que você tá mandando eu pegar a bolsa? Sei, porque se o Julinho briga com você e não comigo. Não. Sabe por que você tá mandando eu pegar a bolsa? Por que você tá doida pra ver essa bolsa de perto? Mas e quem não tá, gente? Olha que bolsa. O Julinho foi ali que fez, ó. Aquela que... Que ele chega aqui e fala... Ele fala que você espera ficar aí, Cátia. Tá bom, eu fico boazinha pra deixar. Olha que linda, gente. Não ficou bom com esse look teu? Deixa eu ver. Deixa eu me afastar. Olha, tem essa alça que a gente pode usar assim ou... Daquela forma que a gente gosta de andar na rua. Hoje em dia, segurando assim pra não ser assaltada, né? Olha que linda. Mas é um show, é assim? Chique. Olha o couro, olha que delícia. A ponta... E com as correntes, né? Você viu que... E ele é levinha, você viu? É, mas acho que ela tá aqui na bolsa dela. É melhor a gente... É, e ele tá ali me olhando, você viu só? É melhor a gente compreter, você voltar pra linda, né? Obrigada, viu, Thalita? Agora, a Fabi, num visual tão legal, gente, com esse calor que tá fazendo... Hoje tá aqui em cima, aqui na Paulista, tá fazendo 34 graus, gente. Então, olha que lindo. Abafado. Olha só. Laranja com marrom. Eu acho que é uma combinação de cores tão legal, você não acha? Porque as pessoas, às vezes, tem muita gente que tem muito uma coisa com o marrom, né? Que eu acho uma bobagem, né? Eu gosto de marrom. Eu também gosto, entendeu? Porque eu não gosto do Roberto Carlos, né? É, só eu. Mas olha só, esse laranja com marrom. E você viu como a gente faz um detalhe? Você viu que a fivelinha é laranja? Então, e ficou super jovial, né? Essa sandalinha assim. Olha só. Dá uma... Colinho. Agora, tô olhando no monitor, dá uma cara de conforto, não dá? Agora, olha esse cinto, numa tonalidade diferente, um caramelo mais escurinho. Ficou bonito também, né? Tá bem, esse é um tamanho ótimo também, aquele bem fininho. Se você tiver um pouquinho acima do seu peso, ele desfaça. Ai, gente, isso aqui combina com tudo, viu? Vai tudo. Coringa. É, coringa. Obrigada, Fabi. E pra encerrar, a Nath. A Nath que vem... Ah, que lindo! Como é que dizia nossas vozes? Um mimo. Um mimo, né? Gente, olha, porque tem o fundo, não chega assim, um laranja. Parece um cenoura, né? É. Com um marrom, ficou tão chique. E você viu a bordinha toda meio douradinha em cima. Eu vi, trançadinho, né? Trançadinho. Então, isso é ideal também, quando você for andar muito, sabe? Ideal, e você pode tanto ir pro seu lazer, você pode ir pra tua balada. Então. Muito bonito. Ficou? Arrasou. Deixa eu pedir pras meninas entrarem todas. E tem aquela maravilha pra gente falar. Que a gente, semana que vem é o Dia das Crianças. É verdade. Semana das Crianças. Então, a gente tem cada coisa ali que você não tem noção. Vamos mostrar pra vocês o que que tá pipocando agora na Pontal, literalmente. Lembrar, gente, que a gente encontra lojas Pontal aqui em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Suzano. Além de Itabuão da Serra. Legal ainda lembrar que o endereço dessas lojas, você pode pegar lá no 0800-17-2355. E o site pontal.com.br. No site, você compra tudo e recebe em casa. Que novidade é essa, menino? Eu quero te mostrar aqui. No patinete. Olha isso. Se você comprar esse tênis aqui, ó. Tem São Maria e minha prima. O Matheus vai adorar esse tênis aqui, ó. Gente, que tênis mais lindo. Aí você ganha esse patinete. O patinete vai de presente. Você compra o tênis e leva o patinete? E leva o patinete. Ah, que legal. Se comprar... Ah, gente, a papete. Aí você ganha o carrinho. Leva o carrinho. Eu já fui criança, né? E eu adorava fazer o carrinho. Eu fazia isso aqui, ó. Eu também gostava de brincar de carrinho, mas meu irmão não emprestava os carrinhos dele. Olha só que lindo. Fazer o quê? Para as meninas, olha a sandália que linda. Ah, e vem na latinha? Não. O que tem aí? Isso aqui, eu vou te contar aqui, ó. Pipoca. Então, se você comprar... Pipocando na Pontal. É, R$ 59,90, você vai ganhar uma pipoca para você fazer na sua casa e assistir um filme. Que legal! Não é? Ai, gente, que linda boa. Não é? Olha, você vê? Olha que bonitinho, ó. Então, um luxo. Pontal sempre trazendo o melhor para a gente, né? É, melhor em qualidade, melhor em promoções, melhor em facilidade. E agora, melhor até para você presentear a criançada no Dia das Crianças. Lembrando, pontal.com.br ou 0800 17 23 55, você pegar o endereço da loja mais próximo a você. Quem ajudou no C? Caio de Dicas Biju. E quem ajudou aqui também foi o Luciano e o Valdo Costa, que faz o cabelo e a maquiagem da gente. Arrasado. Beijo. Obrigada, viu? Adorei isso aqui. Eu vou levar um pra mim. Dei a boa, né? Gente, eu gosto de gente inteligente. É tão bom. Com ideias criativas.